Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. Olá pirateiros e pirateiras desse Brasil, eu sou o Rádio e estamos aqui com mais um vídeo. E usar produtos piratas, jogos piratas, músicas, é uma das coisas mais comuns que existem até os dias de hoje. Antigamente isso era um pouco maior, hoje em dia a gente já melhorou um pouco no quesito de pirataria, mas ainda rola muita pirataria por aí. E os desenvolvedores sabem disso desde as épocas dos jogos mais antigos, e eles sempre tentam de alguma forma colocar uma proteção, mas nem sempre isso era muito efetivo, tanto que consoles como PS1 e PS2 foram subitamente pirateados na história da Terra com muitos jogos piratas. Mas alguns desenvolvedores tinham algumas ideias um pouco interessantes, que no mínimo tentavam contornar de forma criativa os caras que pirateavam o jogo. E assim fazendo acontecer coisas inesperadas que não eram para acontecer de fato dentro do videogame. Embora a pirataria ajude mais do que prejudique os jogos, e tem um vídeo meu falando sobre isso, eu não vou entrar no mérito disso agora, as decisões dessa galera é feita de uma forma muito criativa e interessante. E é isso que vamos falar aqui hoje, exatamente. E aí tem jogos aí que trolam você por você piratear, e faz você ser humilhado em muitos casos. Vamos falar desses jogos aqui, não esqueça de deixar seu like, o sorteio do Mortal Kombat 11 ainda tá rolando, então se você quiser participar, o primeiro link é aí na descrição. Agora vamos embora pro vídeo. Talvez nada mais do que expressar o sentimento de ser pirateado na pele, é no jogo Game Develop Tycoon. Esse jogo basicamente é um simulador, em que você tem uma empresa que você tá montando um jogo indie, que por sinal é um jogo muito interessante, e aí você tem que fazer várias coisas pra conseguir fazer seu jogo ir bem, e ser lançado. Porém, os caras tiveram a genial ideia de colocar dentro do jogo, conseguindo ali detectar se o cara pirateou ou não, um momento em que o seu jogo é tão pirateado, que simplesmente você vai à falência no jogo. Então é muito da hora isso, que simplesmente fala, caraca, piratearam nossos jogos pra caramba, a gente não tem dinheiro, e a gente foi à falência. Basicamente uma puta de uma mensagem ali, pra você se ligar que você tá atrapalhando, possivelmente, os caras não comprando o jogo ali e atrapalhando muito, que inclusive, né, logo uma empresa indie, eu acho que deve receber bons suportes aí, que são os que mais sofrem na indústria. Isso aí é uma boa reflexão, e ao mesmo tempo, uma ótima zoeira pros caras que piratearam o jogo. Ó, tá de parabéns, desenvolvedores desse jogo. Tão de parabéns. Segundo aqui nós temos o School Girls, um jogo de lutas com waifus coxas de fora, e uma animação muito boa e bonita. Um prato cheio aí pra quem curte esse tipo de jogo. Esse aqui, talvez, ele seja uma das mais leves aqui, sistemas anti-pirataria que ele teve. Mas o efeito disso foi realmente divertido, porque quando você zera o jogo ali no modo história, ele aparece uma mensagem, dizendo apenas qual é a raiz quadrada de um peixe. Agora eu estou triste. Tipo, ninguém entende o que significa essa mensagem, que merda é essa? Um easter egg? Alguma dica, alguma coisa pra desbloquear? E foi aí que o cara que tava jogando o jogo, ele teve a ideia de chegar no Twitter e perguntar que merda é essa, cara? Que mensagem é essa? Eu zerei o jogo, não sei o que vai acontecer aqui. E aí os desenvolvedores, né, eles revelaram. Talvez você deva comprar o jogo ao invés de piratear. E foi bem engraçada essa resposta, e a galera zoou pra caramba esse cara. E eu aposto que teve muito mais gente em fórum perguntando isso, sendo zoado. O divertido é isso. A galera acha que é uma parada que tá no jogo, um bug, e na verdade ela tá sendo exposta à pirataria da forma mais engraçada possível. Inclusive, o cara aí que perguntou isso no Twitter, ele comprou o jogo tanto pra versão do console, quanto pro PC. Ele comprou o jogo duas vezes, ele até mostrou pro print lá, ó, eu comprei o jogo, gente. Depois dessa é o mínimo que ele merecia fazer, né? Mas foi muito engraçado isso aí, e uma trollada excelente dos desenvolvedores. Se você gosta de atirar nos inimigos de forma grotesca, no dane-se da vida, e ver vários inimigos sangue jorrando, tiro, tiroteio, bombas, Serious Sense é o seu jogo. Mas calma lá, não vá piratear esse game aqui, que talvez não dê muito certo. O Serious Sense tinha uma pegada bem legal, e também muito criativa pra isso. Em determinado momento do jogo, aparecia simplesmente um escorpião vermelho, como se fosse um chefe mesmo. Porém, além dele ser super hardcore e te matar com uma certa facilidade, ele era simplesmente imortal. Não tinha como você matar ele de jeito nenhum. E isso simplesmente porque esse cara aí, esse escorpião desgramado, ele simplesmente era da versão pirata. Se você tinha a versão pirata, esse escorpião apareceria, e você simplesmente não consegue matá-lo. Pode jogar bomba, pode jogar míssil, pode jogar o que quiser nele, pode jogar o Faustão antes da bariátrica, que esse cara não vai morrer. Então, basicamente, ele vai te tornar o jogo de impossível de você conseguir passar, por causa desse escorpião desgraçado te perseguindo e sendo imortal. É muito legal, e basicamente um inimigo, um chefe novo, simplesmente pro cara que pirateou o jogo. Ok. Mirror's Edge, um jogo de parkour em primeira pessoa, e muito divertido, por sinal. Mas eles tiveram uma boa sacada até, só que até simples, de como trollar os jogadores. Basicamente, você tá feliz ali, correndo no jogo, pra você pular de uma plataforma pra outra. Mas, se você tinha a versão pirateada, a versão Jack Sparrow, o seu personagem, a Fate, simplesmente, ela desacelerava, chegando perto das beiradas dos prédios. Então, você não conseguia pular, cara. O personagem ficava, tipo, mega lento. Parece que ele comeu 50 potes de sorvete, estava cheio, doido pra ir pra casa cagar, e não conseguia andar, que ele desacelera, mano. E aí, você não consegue pular, você não consegue passar das paradas, simplesmente, porque você optou por métodos não lícitos. E aí, o jogo te trola. Tá bom. Eu tenho que dar palmas para a CD Projekt. Primeiro, que ela é uma empresa que não coloca sistema ali, de antiproteção de hack, tecnicamente falando. É um jogo que é meio que livre, que são chamados DRM Free. A própria CD fala, que se você faz um bom jogo, você não se preocupa com a pirataria. E de certa forma, ela tá certa. Ela vende muito. Ela vendeu The Witcher 3 pra caramba. Mesmo simplesmente pelo fato, de você pegar uma pasta de um amigo da Steam, e copiar para o seu computador, você conseguir jogar. Porque The Witcher, ele não tem nenhuma proteção de pirataria. E aí, é o que eu falei, né? A pirataria não atrapalha diretamente os jogos. Na verdade, é pelo contrário. Ela serve meio que para divulgar o jogo, e achar futuros compradores em potencial. Mas enfim, ainda assim, a CD teve a ideia de conseguir detectar a galera, que não tava jogando pela GOG, ou pela Steam, pra poder fazer uma leve trollada com essa galera. E aí, foi que não deu o Witcher 2, e eles fizeram isso aqui, uma sacada muito bizarra, que eles substituem a atriz na cena, linda desse sexo ali, por uma velha. E como vocês estão vendo aí, no fundo, é no mínimo bizarramente estranho, e escroto. Ok. Alguns talvez tenham fetiche com isso aqui, mas eu acho que o grande público não. E isso aqui, é uma trollagem que chega a dar medo, velho, que essa véia é bizarra. O Geraldão pegando a véia, mano, ai meu Deus. E ó, como eu falei dos jogos antigos, o EarthBound, que é lá do Super Nintendo, véio, antigo, esse jogo aí, ele quando saiu pro ocidente, né, visto que pro ocidente, ele teria mais chance de ser um jogo pirateado. E pra evitar isso, eles tiveram uma boa ideia. Eles conseguiam ver, né, ali pelo jogo, se o console, a versão do console, o cartucho, era pirateado ou não, eles conseguiam ver isso. E com isso, eles meio que modificavam o jogo, tornando o jogo extremamente mais difícil. Alguns inimigos apareciam aleatoriamente ali no mapa, e inimigos que eram de áreas muito mais à frente do jogo. Então era muito difícil, se você derrotá-los. Era quase impossível, na real, você morria basicamente muitas vezes. Fora algumas passagens, que tinha um túnel que levava pra outra cidade, que travava, se você ia pra lá, e você tinha que ficar reiniciando. E se você, por algum acaso, tivesse a paciência o suficiente, de passar por todos esses desafios, inimigos difíceis, e chegar até o final, na luta contra o chefe final, o jogo simplesmente travava. Aí você fala, tá bom, é só reiniciar e lutar de novo. E não, meu amigo, lendo engano, porque quando você voltava pro jogo, o seu save estava corrompido. O jogo te trollava, fazia você sofrer, pra chegar até o final, porque ele tava mais difícil, pra chegar lá e deletar o seu save, mano, ó. Eu acho que essa aqui é a proteção de pirataria mais troll do mundo, velho. Essa aqui deve ter dado raiva na galera que pegou isso aqui. Inclusive, tem gente que tenta zerar o F-Bound com essa proteção aqui, porque é mais difícil. Aí é coisa de fetiche também. Mas é bem interessante essa proteção de pirataria, e muito maluca. Pokémon Black White tinha algo ali semelhante, mas isso aconteceu justamente na galera que tava tentando rodar o jogo no emulador. O jogo conseguia detectar, né, com o meio do código que era um emulador, e simplesmente o seu Pokémon não evoluía. Ele ficava naquele level pra sempre. Não dava pra você avançar no jogo com um Pokémon nível 2. É quase impossível. É impossível, né? Chega um determinado momento do jogo que você ia travar. Mas isso daí foi contornado, depois que eles começaram a modificar juntos, isso aí foi a primeira semana de jogo. Mas foi interessante, porque tinha uma cacetada de gente perguntando por que o meu Pokémon não evolui nos fonos. E todo mundo sabia que o cara não tava jogando com cartucho, realmente ele tava emulando o jogo. E pra finalizar aqui na lista, nós temos o Batman Arkham's Island. E esse jogo, ele foi o início ali da era dos jogos incríveis do Batman, que tinha uma produção anti-pirataria no mínimo curiosa. Porque simplesmente o Batman não conseguia planar. Ele não conseguia abrir a capa dele e planar. Embora o Arkham's Island seja um jogo mais fechado, você conseguia, se eu não me engano, chegar até a metade do jogo sem planar de boa. Mas tinha uma parte que exigia você planar e você não conseguia passar se não fizesse isso. E aí, foram várias gente indo no fórum perguntando por que não consegue planar, por que que isso tá acontecendo, e todo mundo sabia que o cara simplesmente tinha pirateado o game, e era por esse motivo que não tava funcionando. E aí, né, aqueles poses engraçados que a própria pessoa faz em si mesma. E que é interessante, e é uma trollagem também das grandes aí, que todo mundo achava que era bug. E aí, espero que vocês tenham gostado. Se gostou desse vídeo, deixa aqui seu like, se inscreve aí no canal, não se esqueça, um grande beijo pra vocês, abraços, e fui!